Senhor, eu oro por essa igreja, essa igreja, Senhor, que não é minha, que eu amo, mas não é minha, é sua. Eu oro, Senhor, para que os teus filhos tenham paz. Eu oro, Deus, para que aquela paz que excede todo o entendimento da qual Paulo nos falou, alcance os teus filhos, alcance os lares, alcance, Senhor, até as próximas gerações. Eu oro, meu Deus, para que eles tenham vida e vida em abundância, não qualquer vida. Eu oro, Deus, para que eles vivam um cristianismo, um cristianismo profundo, um cristianismo profundamente. Cheio, cheio de convicção, de adoração. Eu oro, Deus, para que os teus filhos enxerguem as coisas simples da vida. Coisas simples, Deus, como levantar de manhã, vir a um culto de domingo. Coisas simples, como ver um culto pela internet. Coisas simples, Senhor, como acordar de manhã e falar contigo. Deus, eu oro. Eu oro para que os filhos dos teus filhos sejam filhos de honra. Que sejam coroas de honra na cabeça dessa mãe, na cabeça desse pai. Para que eles sejam como árvores frondosas, plantadas junto a ribeiros de água. E que eles deem frutos, Deus. Eles deem frutos na estação certa. Mas, Senhor, que eles sejam o orgulho. O orgulho dos pais. Deus. Sabe, Deus. Ensina para os teus filhos que nada, nada é mais importante que a salvação. Nos ensine a ganhar os nossos filhos, a evangelizar os nossos filhos. A aprender a falar do amor de Deus para os nossos filhos. Ah, Senhor, nos ensina. Nos ensina, Deus, que nós podemos criar filhos para o céu. Oh, meu Deus. Tem misericórdia da nossa casa? Tem misericórdia da nossa vida? Nós queremos, Senhor, declarar hoje que nós temos o DNA de Cristo. E que nós andamos, sim, na contramão do mundo. E que nós somos felizes, ainda que o mundo diga não. E que as circunstâncias, muitas vezes, muitas vezes digam que não. Nós queremos dizer e declarar, Senhor, que a nossa alegria vem de Ti. Que nós somos perseverantes na nossa fé. Que o Senhor nos ajuda na nossa fé. E mesmo, mesmo quando nós estamos nos sentindo sozinhos. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor está do nosso lado. Que o Senhor nunca nos abandona. Enche o coração dos teus filhos hoje com essa paz. Que é essa paz que traz todo esse entendimento. O entendimento do Filho de Deus. Que trouxe salvação para essa terra. E salvação para a casa de cada um deles. Portanto, Senhor, eu expulso todo o Espírito, Senhor, de vício, de alcoolismo. Ah, Senhor, toda maldição hereditária. E aí eu profetizo, Deus. Profetizo que a partir dos teus filhos, toda geração será uma benção. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus.